Música O Paixeira hoje eu posso colocar como, resumir em uma palavra, paixão. É o que a gente mais tem colocado no dia a dia aqui no restaurante. As pessoas que trabalham aqui trabalham com paixão. E a gente quer proporcionar para todo mundo que vem aqui uma experiência na área gastronômica e muitas vezes na área cultural, mais para o lado da música. Fazer com que o ambiente do restaurante seja um ambiente bem familiar, bem amigável, que as pessoas se sintam à vontade com toda essa experiência. Nós temos vários pratos clássicos. O que existe desde a abertura do restaurante de 2010 é o bacalhau do chefe, que é a mesma receita desde então. Quem vem para o Paixeira tem que provar o mignon ao bacon com risoto de parmesão. Ele ainda vai um molho de bacon, que é um prato que eu faço na minha casa, mas que a gente adaptou para o restaurante. E é o prato que as pessoas mais pedem no restaurante. Uma receita do vino. Temos desenvolvido várias sobremesas, além de clássicas, como o creme brûlée, que algumas pessoas vêm aqui só por causa do creme brûlée. E algumas que são três sorvetes artesanais que a gente tem hoje. Estamos envolvendo mais alguns aí, porque a procura está sendo muito grande. Experiência completa, a entrada para a prato principal e a sobremesa. O que a gente quer proporcionar para as pessoas que vêm aqui é muito mais do que uma experiência gastronômica, uma experiência de relacionamento com as pessoas, de aconchego. Espero você aqui no restaurante para ter essa experiência com a gente. Tchau. 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 Tchau.